Tem um modelo que eu gosto muito, que é o do Guy Kawasaki, né? Ele tem, ele fala em 10 slides o que você precisa ter, né? Que fala o propósito, né? Por causa de solução, problema, um modelo financeiro, um business model, né? Como é que você vai ganhar dinheiro. É uma forma bem sucinta, assim, de você expor a sua ideia nos slides, através dos slides. Mas, erros, assim, as pessoas realmente se perdem ou colocam muito texto, acho que você tem que ter bullet points pra você não esquecer o que você tem que falar. Mas, na verdade, você tem que prender a atenção da pessoa, né? Não o seu slide. O slide é pra te auxiliar e não o contrário. E muita gente acaba colocando muito texto e pouca informação. Então, a pessoa fica perdida entre ler e ouvir o que você tá falando. Isso é uma coisa que a gente desenvolveu muito, assim, ao longo do, do, dessa essa jornada aqui.